O que vocês tiveram mais dificuldade lá no México, mano? Em questão de gameplay mesmo. Porque teve aquela semana de final de fase de grupo que vocês perderam três seguidas e, mano, parecia que ia azedar, né? Mas você diz, tipo, algum time ou momento de dificuldade mesmo? É, momento, na real. O que vocês estavam encontrando de dificuldade, tipo... Eles sentiram que foi a coisa mais difícil pra vocês no campo, assim, em questão de ter que se adaptar. Quer falar, Pequinho? Não sei, fala aí, você tem mais visão. Então, a esperança é esse... Cara, aquele final foi muito mental, pra falar a verdade, assim. Ah, eu acho que o mapa já foi. Acho que comentaram bastante, mas o Luzinho tava tendo um campeonato difícil. E a gente foi acertando muito o Antitático depois também. Porque, tipo, de início a gente tava tentando não incluir tanto o Zap e fazer o Antitático. A gente tentava passar pra todo mundo depois e algumas coisas pontuais pra ele. Só que... Não tava conseguindo absorver direito, sabe? Nem ele, porque ele não participou de fato da parada. E nem os moleques, porque talvez ficava muita coisa ou tinha muita coisa geral e pouca coisa específica, sabe? Por que vocês não passavam pra ele, só de curiosidade? Não, não. Tipo, a gente passava pra ele. Só que, tipo, montava eu e Fate. E a gente, tipo, incluía ele de leve, mas ele não tava, tipo, na montagem inteira da parada pra gente não tentar sobrecarregar, sabe? Porque como era um campeonato, tipo, meio curto, assim, vários jogos, aí a gente não queria que ele, tipo, perdesse muito individual, perdendo tempo com isso, sabe? Só que aí ficou meio estranho, assim, tipo, ele não tava... 100% a visão dele que a gente tinha também não... Talvez não tava tão alinhada com ele, aí na hora a gente queria uma coisa e ele tava enxergando o outro na hora do jogo. E... Mas, assim, eu acho que o principal foi mental. Tipo, o jogo da Onnites lá, Pyke, a gente lutou. Né, Pyke? Ah, tá. Não, mas, tipo, é, eu acho que o principal foi mental. Tipo, depois dos playoffs, quando a gente passou, a gente teve uma conversa... A gente, como Steff, né, eu, Fate e o Zap, a gente foi um a um, tipo, trocando ideia do que eles acharam que tava bom, que tava ruim, ou quantificuldade tava tendo. Então a gente teve que meio que um reset nisso. E aí deu pra ver, tipo, o Luizinho voltando muito, muito bem, sabe? Tipo, fora os trabalhos com o psicólogo, a gente ia gestorando algumas coisas. Aí no playoff, tipo, o Zap tava 100% com a gente, fazendo umas paradas, a gente preparava tudo que a gente queria e pros moleque a gente passava pontual, sabe? Tipo, ó, a gente vai jogar em volta disso ou coisa específica, tipo... Sei lá, teve, eu acho que um S-Box lá no... Na parte do grupo, porque o Pai, que o Caim, né, o... O Silent jogou muito da... Fez muito pique da geladeira. Ah, eu falei, Caim, no próximo, você já não joga tanto da equipe, você jogou muito, vai surpreender tudo o gato, sabe? Tipo, uma coisa bem específica, assim, mesmo. Da hora, da hora. Aí foi melhorando. Mas eu acho que o mental foi o principal, assim. Reset mental. Mas na questão de, por exemplo, o estilo de jogo, tipo, sei lá, AK pra mim era um time muito difícil de jogar contra e nem era porque os caras tem muita mira, tipo, eu acho que os moleques eram bons e tal. Assim, mano, os malucos jogavam numa velocidade de jogo muito absurda, velho. É, muito imprevisível o jogo deles. Muito imprevisível, era muito... Tudo muito rápido, tá ligado? Tudo, tudo muito feito... Não na loucura, mas, tipo... Sabe, deixando o jogo bem acelerado, lembra um pouco a Paper X e tal, mas deixando o jogo bem caótico. Aí eu falava, mano, deve ser foda adaptar um jogo contra um time que joga assim. É, principalmente o Conexão de Neon, né? É. E o jogo era bem... E quando eles, tipo, embalam, eles embalam bem, eles não deixam cair, velho. Cara, acho que aí o pai que fala melhor, mas pra mim, acho que o mais difícil foi em 80, por um pouco o estilo de jogo diferente, e a gente tenta adaptar o nosso jogo a isso, sabe? Ô, e o Conexão? Nós não ganhamos da Galóris faz dois anos, né? É mesmo, é mesmo, é a Galóris. Melhor time do... Mas a Galóris era a Kriptonita, essa de vocês, velho. É impossível ganhar dele. É que o pai que ele é amigo dos caras, aí ele não... É, eu deixo. Aí ele pinava todos os propósitos. Foi o único time no campo que vocês não ganharam, velho. Vocês ganharam todo mundo no campeonato e não ganharam deles, velho. A gente no palco, eu me morando, eu cheguei pra usar e falei, Zop, a gente foi campeão sem ganhar da Galóris, irmão, a gente não ganhou nem no segundo split. Não tirou o mapa dos caras, pô. E eles que classificaram vocês pro bagulho, velho. Não foi, foi a TSM contra a K que classificou. Não, não, pro Ascensio, pô. Pro Ascensio. Com a Galóris ganhando da The Seven lá no final. No playoff foi a K ganhando da The Seven. Guys, um recado rapidinho antes de seguir com o vídeo. Se liga aí. Quer concorrer a uma BMW 320i ou 250 mil no seu bolso, no Pix? Se liga no recado. Tá rolando a terceira edição do Prêmios do Tixa. Meus prêmios. Pra participar é simples. Você vai ter o link aí, prêmiosdotixa.gg, e você vai comprar entradas para o sorteio. O sorteio acontece no dia 11 do 10, às 4 da tarde, e uma entrada, um bilhete sorteado, uma pessoa ganhará 250 mil reais no Pix ou uma BMW 320i. Cada entrada custa 30 centavos. E além disso, seu bilhete pode vir premiado na hora da compra. Tem diversos prêmios. PC Gamer, iPhone. Diversos prêmios que você pode tirar. Playstation 5, etc. Então, participem, comprem quantas entradas vocês quiserem que o Prêmios do Tixa acontece no dia 11 do 10, às 4 da tarde. Boa sorte. Porque também é uma grande... Ah, mas a M80 era difícil, mano. Tipo... A gente tá se preparar porque... Sei, é diferente, tá ligado? Tá ligado? Aqui é o Nice, a gente treinou o ano todo com eles. Então, tipo, a gente tinha um pouco mais de tranquilidade nisso. Justo. Mas é chato também. É bem chato. Tipo, o Dante é meio louquinho, às vezes. E aí, a gente tomava mais dormindo. É, o... A M80, tipo... Não que dependia muito... Eu e o Correio que a gente tava falando bastante disso. Não que dependia muito do Koala, ou às vezes do Xander, que tava fazendo uma boa partida. Pô, dependia, Tixa. Mas... É, não, mas eu quero falar. Ele jogando de Oru. Tipo, ele foi o único cara que tava jogando de Oru no campeonato, né? E, porra, ele de Operator, mano. Ela dava muita vontade pros caras. A M80 tinha duas... Dois pontos muito positivos. O primeiro, o GL deles. O Xander é muito bom. É. E ele performava pra caralho. Tipo, assim... Ele e o Koala eram os top frag disparados do time sempre. E o segundo era o Koala. Que, apesar de ter a brecha na pool dele, deu pra vir na Bind, né? O cara jogando todo torto de Razer. Ele joga demais de Oru. Ele conseguiu muitas brechas de Operator na Sunset, por exemplo. E todos os times estavam tomando. Só que vocês anulavam isso muito bem. Vocês jogaram duas Sunset contra eles. E ele ficou, tipo, cinco pra todos, né? Aham. E eu acho que a M80, o diferencial deles era isso. Era a Koala, que é muito bom e o Xander. É que o Koala faz, tipo, sempre as mesmas coisas, tá ligado? Dá pra... Dá pra perceber. Dá pra depois. Ataque dele com o Uchi. Era sempre... Era... Uchi na A. Ele dava um TP close no viaduto. Vinha um stun. Tanto que o LZ matou ele uma vez cego, stunado. E fez muito de vida. Saiu abençoado. Inclusive esse aí... O Uchi da Médica aqui. Acho que o pessoal não reparou muito, mas foi um anti-tático esse da Uchi. Porque, tipo, eu não lembro quem falou. Acho que foi o Luzinho que falou. Que ele sempre segue o primeiro. Como assim? Foi eu, cara. Não, então. Mas pro anti-tático do Pitu que falou isso? Eu sei que no jogo foi você que lembrou. Ah, tá. Então, beleza. Foi o Pyke. Falou que ele sempre seguiu o primeiro. Então a gente, tipo, fingiu que a gente tá faca na A, ele seguiu o Luzinho. E dois já jogaram pela direita. Tá ligado? Pegar quem vem depois. Só que aí o Luzinho quebrou o cara também e aí ficou mais fácil. Mas aí, mérito do Pyke no anti-tático. Parabéns, Pyke. Ele seguiu o Luzinho na direita, o Zap abriu na... Quer dizer, ele seguiu o Luzinho no viaduto e o Zap abriu do outro lado. É, abriu na verde. Foi o Zap e o Pyke. Aí o Pyke é hostão depois, dificultou o Rod, mas aí acontece no Pyke. Nossa, teve umas entregadas minhas aí. Desculpa, galera. Vocês jogaram muita série, não tinha como não ter entregada, né? Muito jogo. É. Mas isso é um bagulho maneiro também. Tipo, o anti-tático nem sempre vem só da gente, sabe? Os moleques assistiam também, às vezes percebiam algumas coisas, tinham insight de algumas jogadas. Ou lembrava na hora, ou sentia que aquela anti-tático que a gente conversou era boa naquele momento. Muito feeling de jogo mesmo, da hora ali, né? E outra, o cara, tipo, o Spyke, ele tá sempre, sei lá, no mapa, marcando um lugar, ele fala, ó, sei lá, eu marquei esse lugar 25 rounds. Em 22 o cara fez a mesma coisa e veio aqui, quebrou meu padrão e não sei o quê. Você tem uma leitura, né? Dá pra adaptar isso bem. É, tipo, o Koala sempre subia no contato no Watt, ali, galera. Eu sempre dá chave com a bang do Zap pra tentar punir ele. Aham. Aí, o que é de CP? É. Porque é tanto que primeiro jogo, se a gente for olhar de novo, a gente fez uns, foi o quê? Uns 6 rounds pra quem a gente fez isso? Tipo, a gente CT, a gente... O Pyke falou, 1,37, você banga o Zap. Aí ele bangava, ele dá chave. Nunca veio. Aí quando vem, a gente não ferma aí. Ele tenta me ser já, mas seguindo. É, tá. Nesse meio tempo, nesse meio tempo, vocês já decidiram o que vai ser? Você vai ficar emprestado pro VCB? Você vai jogar por outro time? Você vai ficar inscrito de reserva só treinando? Tipo, já tem qual vai ser esse futuro ou você não sabe ainda? É, eu vou estar de reserva, pelo que me falaram, assim. Tá. Né, Yush? É, você vai... Ou vai ter uma 2G Academy? Mandar embora, ô, Paquinha. Pô, 2G Academy é uma boa, hein, mano? Não é, tipo, a gente... Então não é. Irmão, sofrer tanto tempo no VCB pra voltar pro VCB pra jogar Academy, véi. Irmão, fica de reserva lá fora, curte essa vida aí, curte esse cenário novo. É, nossa ideia é que ele ficasse junto lá e assistisse os treinos, participasse o máximo possível. Isso aí. E fazer com que eu do lado também, jogar ranqueado e tal. Terceiro coach. É, só que você vai... Só que, tipo, a 2G vai ter que pegar um visto pra você, talvez, de turista mesmo. Ele tem já. Ah, você já tem? Ah, tem. Turista é de boa, porque você pode ficar seis meses, né? Ele tem... O Paik é... É boy? Aí ele viajava direto. Eu tenho, cara. Mas o teu visto é... É de quanto tempo? Tu leva, Paik? Eu acho que acaba em 2027. Ah, tá de boa, então. Tanto que ele não precisou ir pra Brasília com a gente pra tirar o visto do México. É, eu já tinha os Estados Unidos. Aham. Caralho, vocês tiverem que ir pra Brasília por conta de ser mais rápido? É, então. É porque a nossa ideia era fazer o bootcamp na... Na Ásia, né? A gente ia pro Japão ou ia pra... Sei lá. E aí pra gente tentar ter mais tempo pra lá, porque também ia ter que ver logística de lá, a gente foi pra Brasília pra tirar rápido. Só que aí a gente entrou uma semana e aí não deu pra ir pro voo quase também. Praze. Mas foi mais por causa do bootcamp também. Da hora. Agora vocês vão ter que tirar outro visto. Agora o visto pra trabalhar lá é o P.